Pô, o que é esse aí, Biel? Meu amigo. O menino da escola, o menino da escola, Biel. Tiro da escola, da cadeia, tiro de tudo que eu quero. Pô, você tá demais, acordou hoje, inspirado, né? E que música é essa que você botou aqui? Gente, eu não entendi nada. Tava um calor miserável. Do nada, chuva. Tá trovado lá também. Gente, vocês ouviram isso? Amanhã, amanhã. Gente, fiz um conteúdo com o Gabriel no Pelourinho, mas eu vou postar amanhã. Amanhã eu posto. Viu? Amanhã eu posto conteúdo no Pelourinho. Falar vocês, vocês estão precisando de dinheiro? Tá precisando? Meu irmão, deu uma trovoada aqui agora. Aqui não foi trovoada não, parecia que o céu tava caindo. É a volta de Jesus, viu? Tem um morro de medo, viu? Morro de medo dessas coisas. Que minha chave? Tá aqui no bolso. Fica até nervoso, esqueci que a chave tá aqui no bolso. Vai, deu uma trovoada aqui. Que isso, mano? Paz, que trovoada você ouviu? Pensei que o céu ia cair. Cortou energia na hora aí. Caiu energia também? Caiu, mas já mudou. Foi rápido. Pensei que foi eu que não paguei a luz. Não é verdade. Não engrave nada. Gente, vim aqui... Tava chovendo aqui, agora do nada botei o capote. Saiu de capote, gente, achando que ia chover. Do nada o céu abriu. Rapaz, que tempo bipolar é esse? Parece eu. Agora vai me dar um negócio aqui. Negócio que eu tenho muito guardado em casa. Sua mãe? Opa! É uma brincadeira!